Salve, salve família, quem tá falando aqui é o PHL MC, tá ligado? Local da cidade de Volta Redonda, ativo nas batalhas de freestyle desde o ano de 2015 aí E agora eu tô presente aí no 10 minutinhos de freestyle Mostrar um pouco do que eu sei pra vocês, tá ligado? Solta, solta Yeah, yeah, huh, huh Pode virar esse beatbook no repeat o VHL coloca Quando ele tá fazendo essa rima, cê sabe que no que que foca Pega a visão, porque o Buda lhe enfoca quando ele aqui tá fazendo Em cima da batida, mano, acabou com uma vida de MC que tenta aqui desenvolvendo Quando o PHL tá fazendo isso, sabe que o carro é um nem guiço Isso é parte do meu compromisso, isso não fica omisso Pode até ser de adida, a virida não é ardida, é a que é coincidida Quando o PHL rima, põe a vida, é desse jeito, é bactericida Essa ação é uma fração que eu transformo a minha mente Quando eu rimo, eu nunca me transtorno, eu só me transformo aqui nesse repente É dessa forma que a gente faz, o raciocínio não é perpicaz Sempre pensando aqui fora da caixa, que nunca despacha Pensando, aliás, pode vir É desse jeito que a gente pensa, não vou colocar isso na dispensa Quer fazer disso, o PHL pensa Porque quando ele tá fazendo isso, a ideologia dele é imensa Isso faz parte do meu compromisso, por isso que é desse jeito propensa Espero que vença, isso pertença Quando o PHL traz o lenço, é desse jeito que aqui eu pertenço Fazendo a rima, eu não sou hipertenso, isso é sal grosso Igual a grossura desse bigode, quando o PHL rima até o caroço Espero que cê explore, chore, ore, eu não sei o que cê vai fazer Eu só sei que esse free é a minha área de lazer Esse é meu a fazer, quando eu faço isso daqui Você pode até estudar o peso desse QI Essa massa cefálica pensa, coisas que você nunca viu Espero que cê vença, é tipo um tenta que eu acho Que eu sou louco, despacho a negatividade E eu não vou passar sufoco, o troco eu trago dentro da minha artéria E é pouco, o que eu faço a rima séria Cê tá louco, esse negão veio da ligera Quando faz a rima brava, cê sabe que ela é séria Vamos colar aí nos 10 minutinhos de freestyle sem perder a amizade Tá ligado, bagulho sincero, tem que completar esses 10 MC Pra gente fazer essa batalha aí, que a premiação do homem tá top Explica aí, explica aí, explica aí pra galera Então, seguinte, vão ser os 10 MCs aí, tá ligado Que fizerem a gravação dos 10 minutos de freestyle, pode crer Vão ser selecionados os 6, e os 6 melhores vão participar de uma batalha Que vai tá acontecendo aqui ao vivo, do modo tradicional, tá ligado Valendo a premiação aí, top do meu manizão Que vai agregar com certeza na vida dos artistas aí, tá ligado Então vamos colocar a cara aí, tá ligado Representar a nossa região, levar o nome do sul do estado E aí, quem sabe, se for campeão, tá adquirindo uma premiação Que vai ser muito importante pra nossa caminhada Sempre pra fazer a rima, a gente configura a doutrina Sempre chega pra manter na disciplina, comigo mesmo eu converso Aqui no verso, eu me mato, mas sou réu, confesso Por isso que mano, eu sou adverso, olha mano o peso desse verso Ele é perverso, ele é maléfico, ou aqui ele vai ser benéfico É natural, ele é sintético, às vezes coordenado, assindético Eu só sei que eu faço rima, eu não sou patético, eu vou botar por cima na mão, eu não sou anorexo Por isso que quando eu tô improvisando, você sabe que é decidido, eu tenho reflexo E vou, posso até acelerar, eu vou menosprezar, não sei se menos pesar Só sei que eu vou rezar, pega ela e vai verticalizar, nessa base ele já vai deslizar Ele é um computador humano, eles acham até que eu sou um dicionário Ao contrário, quando ele tá somando, por isso que a parte do mentir nerar Eu sou um operário, isso é construção, vou fazer tipo uma obstrução Isso é uma medicina, através de rima, cada pantilano é uma operação Eu faço isso e operação, como eu disse, mano, operar independente Se eu tô vendo ao normal, ou se essa vida está virada, ao contrário, eu não sei Se eu vou fazendo isso, eu sou compromisso, por isso que o carro humano não enguiço Quando eu tô fazendo a rima, você sabe, não atiço Eu sou PHL, represento, esse é meu serviço Quando eu faço isso, mano, você sabe, no corpo deles, tô sumiço Eu sou PHL, mano, represento, independente Se você é metiço ou menos odiósio, quando eu tô fazendo Isso daqui é o freestyle, que na agilidade, pega ele na batilidade Você sabe que ele tá desenvolvendo, mano, representando a cidade Mano, às vezes a gente erra, explode igual um muçulmano em serra Eu não vou me cortar, cai minha própria serra Se eu pegar ela, eu declaro guerra A todo mundo que quer atrasar Eu vou extravasar, não sei se eu vou vazar Eu sou tipo Casares, eu caso com os novos hectares A mente pensar, eu vou Entender minha mente ao erro Eu vou fazer o meu próprio enterro Isso daqui não é meu termo Tranquilidade independente Se vive o enfermo Eu já vou, fazendo isso daqui Sabe que eu já vou, eco Se eu tiver nesse frio O PHL tá aqui, enjoo Eu não sei se eu vou dar pra ti Essa silábica que eu nunca vi Tipo cachorra, a vacina rábica Aplico em ti E é desse jeito Eu não vou dar um defeito Essa rim é de efeito Foda-se o prefeito O pretérito perfeito Pode botar no inquérito Esse meu mérito Eu não sei se vai ser a medalha PHL representa, não deserdo Essa punchline é que não vai dar falha Ela estraçalha Seu mental Depois que no ouvido escuta PHL representa quando vai rimar Você sabe que ele vai representar nessa conduta Eu tenho que modificar Como um zabeiro bicar Sem explicar Eu vou me aplicar Vou codificar Vou unificar Vou petrificar Eu só sei que nessa rima Agora eu vou reivindicar Vou esticar Como se fosse um corredor Eu não vou passar no polonês PHL é improvisador Sabe que ele não é freguês Nessa arte ele é doutor Namora meu mano Agora ele improvisou Você sabe que eu vou falando pra vocês Essa vertente é certa Que agora ele concretizou Por isso que na rima eu não vou pagar de freguesia A freguesia Pode desfrutar da maresia Essa rima vai causar azia Ela é a dor que te alivia Não posso sair do foco Tipo um dicionário Sou um diplodocus Um dinossauro Não sou centauro Um hecatonquiro Quando esse raciocínio eu viro Eu sei que faço esse jeito dessa forma Tipo coelho Eu trago uma cenoura Rima abassaladora Independente se eu sou Com uma voadora Me incubador Eu não incubo Elevado ao quadrado Ou cubo Sou mágico Quando o raciocínio eu descubro Incubro De porrada o meu raciocínio Nego rubro Eu não vou ser aqui nesse declínio Eu boto a mente pra pensar É sem dispensar Essa ideia é imensa Olha como ela é propensa Duvido que alguém aqui vença Cê quer chorar Eu te trago um lenço Eu não vou botar isso na dispensa Pega ele É improvisador nato Falou que é narigudo Pela vitória É olfato Quando eu tô rimando Mano eu sei que isso é um fato E nunca tô me desanimando Sabe que eu desidrato Desacato Mano eu cato Rima daqui até eu catar Vou me destacar Rima não pra cá Quer contra-atacar Essa silábica aqui Só pra você pensar Quando eu tô rimando Nesse free Pra concretizar Vou fazer aquela rima Pesada sem caô Quando eu tô fazendo complô Se cê quer impor Vamos supor Até um isopor Só que eu não vou comer Esse biscoito Não fico afoito É desse jeito Eu tenho mais de oito Linhas Que a gente coloca As rimas Minhas Que é que nunca Que desalinho Enzimas Esparo Quando eu tô fazendo Esse supário É desse jeito Eu sou um dromedário Não sei que animal Que é que eu me encontro Só sei que eu sou racional Enquanto o vínculo Não corrompe Ele eu não corrompo Isso é uma trompa A gente já trampa Tranquilidade Então sampleia Isso pra virar janta Adianta? Se você aqui Tá atrasado Posado Só sei que esse verso É pesado Eu tô Fazendo a rima Que eu fortifico Cê sabe que aqui Eu me glorifico Se for preciso Até troca e aplico O motivo do tiro Eu não explico Mas nem se eu me aplico E essa vacina Será que eles aplicam E ficam Com uma forma Que nos melhore Eu não sei se isso dá Espero que não chore Na moral Mano Aqui não se apavore Só se aprimore Hey THL rima assim Não sei se eu sou sensei Do meu eu De mim É sempre assim Do início até o fim Do pesado aos magrim Porra Do pesado aos magrim Bumba é pão Rima naquele Bumba é pão Das antigas Desde a época de 2015 Pronto pra briga Aquele maleguinho Magrelinho Careca Você acha que hoje em dia Atringiria Essa meta Aquele cara Que só gastava Que nego falava Nada com nada Esse cara Ele não tem futuro Hoje em dia Representando A nível nacional O raciocínio Não é imaturo Posso rimar nessa batida Ela me dá Aquela nostalgia De estar em um dia E poder notar Aquilo que não se denota Não é feito de chacota Independente se vai ser Uma vitória ou derrota Se vai ser lorota Se equivoca Eu só sei que isso não se acopla Faço frida aqui Até Constantinopla Ou até Meca Será que eu fico em função soneca Pega ele não peca Tipo clef, chofe, cleansa, pleca Ou gol, gordura, trans Que é que eu queimo Se eu quiser rimar Sempre treino É desse jeito Que é o veneno Esse boom bap Até me inspira Eu faço rimando nele Enquanto o PH ele respira Ou até transpira Esse só é que eu sei Que vem pra refriar Esfriar o corpo de um rei Não vou me atrofiar Pode pá Vou trocar Tipo agora eu vou me emancipar Do meu próprio eu Da própria ignorância Eu vou analisar circunstância Mesmo se nela tem a discrepância Ou se vai ter uma arrogância De outra pessoa Mas eu não vou afundar Minha canoa Você é o dono Da própria lagoa Você veio por um motivo Ou veio à toa Isso é sua pessoa Se vai ser má ou boa Só cabe ao você Só que o PHL sabe O que ele tem que exercer Isso daqui Eu não adquiri Da noite pro dia Teve muito treino Isso não me alivia PHL veio da periferia Você vai sentir Isso no peito Isso é uma referia Que eu vou fazer Rebiro a minha própria mente E falo o que ela não pensou Isso aqui pensou E tá no repente Mas essa corrente Aqui não me aprisionou Revolucionou A chegar a um patamar Que eu nem pensava Você sabe que o PHL agora deteriora Há 15 anos atrás Eu posso ter orgulho De falar que eu queria ser como eu sou agora Rimar desse nível Abrangendo as palavras Que rima brava Sempre destrava É desse jeito Agora sem dó E eu acho arrisco a falar Que ainda cheguei ao nível maior Treinava Via as minhas referências Que sempre improvisavam Como circunferências E hoje Eu posso falar que eu reino E você pode chegar nesse nível Se tiver treino O céu é o limite Só que o limite pra mim Não foi rimar em um beat Porque essa é a parte mais fácil O importante é chegar E ter uma carreira versátil Volátil Nesse pátio desfruto Como se fosse uma escola Eu conduto Eu sou o professor Mas ao mesmo tempo Eu sou o aluno E essa carreira Eu te posso falar em um resumo Foi de sumo Foi de soma E domar Tudo aquilo que vi atrasar Pode pá E todo mundo que quiser chegar É só correr Não pode até se aconchegar Isso daí é um privilégio Que eu não vou dar Pra mim mesmo Eu vou inundar A minha própria mente Em dia de domingo Só que poucos Querem ser o PHL Em dias de segunda Feira Não é dia de feira Se você quiser Você pode correr na rua Ou numa esteira Tá má? Ou tá maneira Você que vai avaliar Pode comentar Isso é sem besteira Vou fragmentar Pode pá Pega L Deixa igual peneira Enquanto o coração bombear Sangue pra pensar E falar A ideia é que nunca vai ter besteira Blue Que isso Bravo 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 Já se despede aí Daquele final Valeu rapaziada Valeu rapaziada É uma honra aqui Satisfação imensa Tá ligado? Vocês que presenciam Isso daí é um pouco De dez minutos aí Da minha arte Do freestyle É Conseguindo aí Foi mais do que dez Tá ligado? Mas isso aí é um sentimento Muito único Tá ligado? Tá improvisando Sobre uma batida É uma forma que eu consigo me expressar com vocês melhor Até do que se eu tivesse falando comum Tá ligado? Isso daqui é a demonstração de uma arte Sigam lá Tá ligado? PHL MC Tá ligado? No Instagram Pra vocês acompanharem um pouco mais do meu trabalho Esse cotidiano aí Rodando esse Brasilzão Através das batalhas de freestyle Tamo junto família Oh Plou plou Obrigado.